O que é o Senhor? Ele é um lugar todo para os que estão passando. Os que estão passando a Egypto, são os que estão passando. Os que estão passando a Egypto, são os que estão passando a Egypto. Ossam é venha simu, ou de barai hotu, e liurai nha uma. To em Egipto, ou em Macanãsira, nha ossam mós hotu ana. Então, sirabahassorujuzê, ou de russo. Senhor vici, foran mai amilai, para amiketamateham laha, tamba aminé ossam hotu ana. Se iminé ossam lai hatan ona, entao halonu ne deit. Imi foi iminé animal, hau troka ho hahan. Entao tinane siralori siran animal vajuzê, ho ditroka hohan. Hanesan siran ikuda, bibi malai, bibi karau, ho siran ikuda buru. Liurti hatinang ida sirabahassorutan juze dehan. Senhor vici, aminé ossam ho aminé animal, itabo troka tiha hotu ana. Agora, amilai hatan boatida ana. Hela dit aminé sin lolon, ho aminé arraide dit. Ketahusi kami mate. Dekliu, senyor vici, hallo amin sai lirai ni atan. E senyor hola hotu aminé arrai balirai niyan. Itabo thofini ba amikuda. Para amiketa mate hamlaha. Iraymos labele saifuik. Nuné juze hola hotu rae hei egyptu, fo balirai. So sefi relisião siran ya raideit, maka juze la hola, tamba liurai fo nafaten hahan basira. Agora imi hotu sai ona liurai ni atan. Imi niarai hau hola hotu ona. Sai liurai niyan. Ne duni, imi lori finine bakuda. Kwandu fo ona isin, imi fahe ba parte lima. Parte ida fo balirai. Sehe la parte hat. Balu imi uja ba fini. Balu imi niya familia haan. Itabo thofomore sona ba ami. Tamba ne ami fo obrigado. Ami sai amu liurai ni atan. Depoiz juze halolei hanes santuir mai. Hare nebe povukoa siratengki fahe ba parte lima. Parte ida siratengki fo balirai. Parte hat siratengki uja ba siranye anhrasik.